Que a paz de Jesus esteja conosco E eu estou muito feliz no resto da vida humana E nós já estávamos felizes desde o momento em que o nosso amigo Fratário O Nicola Fratário é apenas convidado para poder vir aqui Nesta casa de primeira e primeira vez E hoje eu tive uma felicidade de trazer Chegaram que ele está aí filmando e participando conosco Eu não vi o Bruno César Eu tenho um casal de filhos e ele é Um herdeiro das dívidas da família Então para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui na cidade do Itaba É a segunda vez que nós estamos aqui, né Luciano? Muito obrigado pelo carinho, pela gratidão Muito obrigado, o resto da tudo, pela oportunidade de aqui estarmos Para podermos nos confraternizar Nós reencontrarmos momentos tão festivos como esse Porque em momentos como esse nós temos que transformar em um banquete celestial Ouvindo as melodias, esses acordos sonoros da nossa querida Serinha Quem é o abatinho que você fala? Ai, não está aqui não, né? Porque não é fácil fazer uma música, fazer a música dentro de uma letra, não é fácil A música é tão difícil como a letra, não é fácil realmente Eu quero cumprimentar a vocês, parabéns E esta é a verdadeira música celestial Que está no livro dos Espíritos, né Luciano? Pergunta 251 do livro dos Espíritos Os Espíritos são sensíveis a qual a essa? Que é a música celestial Depois vocês confiram lá O quanto que enaltece Allan Kardec através dos Espíritos superiores Enaltece a música Esta música celestial Que faz com que nós mergulhamos nos nossos sentimentos E começamos então, com essa dúvida nenhuma A vibrar positivamente, com alegria, com entusiasmo, com otimismo E o Espiritismo, a nossa doutrina Está realmente precisando desse momento e desse instante Esses reencontros, esses encontros Porque muitas vezes não nós convivemos na casa espírita Mas não convivemos com a espírita Nós temos que ter um tempo para que nós possamos convidermos Entre nós, estarmos mais próximos, mais juntos E para nós realmente, com esta dúvida nenhuma É uma alegria muito grande poder estar aqui Eu fiquei muito feliz Quando o nosso querido Nicola Fatal E desse amigo extraordinário Nos confrário, companheiro de Jornada de Seara Nos convidaram para podermos vir aqui Portanto, em nome da Criança dos Pós-Espíritas Que irá vir em nome do Centro Espírita Fé, amor e caridade Que é a casa em que eu trabalho Que estará completando 95 anos agora No dia 22 de setembro E nós contaremos com a presença do nosso grande orador Um dos grandes oradores da Criança dos Pós-Espíritas Que é o nosso querido Manuel Tibúcio O nosso tipo de curso estará conosco no dia 22 Falando para nós sobre a importância do Espíritas E os 95 anos da nossa casa Portanto, há uma estreita ligação Entre o movimento espírita da cidade de Itutapa Eu sei que a equipe espírita da cidade de Alaguai Conunciando através do Pontal Através dos grandes trabalhadores Do Conselho Regional Espírita Norte do Pontal E todos os demais Nesta grande união Fizeram e estão fazendo Com que nós fortaleçamos É isso que nós temos que fazer Dino dos irmãos Vejam bem que hoje nós trouxemos então aqui Nós trouxemos aqui hoje Justamente no ano deste ano de 2017 No ano em que nós comemoramos O centésimo setifragétimo aniversário De lançamento da pedra fundamental Da doutrina espírita O livro dos Espíritos Através do posto do grande Adão Kadek Do codificador da doutrina espírita Portanto irmãos Neste ano também Que nós comemoramos Os quarenta e sete anos Do centro espírita Ceareiros de Jesus Eu não conhecia a nossa casa Eu não conhecia esta casa Mas quando o Fratari me falou Não sei se vocês chamam ele Fratari ou Nicola Eu chamo mais pelo sobrenome Fratari Mas tão bacana Nicola Fratari Parece que é um de genital Nicola Fratari É porque eu fui do exército Trinta e dois anos E eu tive um oficial Que realmente tinha quase o nome dele Fratari Então acho muito bacana Eu conto para lá Fratari Então Nicola Fratari Quando ele falou sobre o centro espírita Ceareiro de Jesus E me levou a informação Primeira Depois para o seu leão Fundado pelo nosso grande Olha Jerônimo de Deus Eu sou um grande admirador De Jerônimo de Deus E uma das maiores e mais belas biografias Da doutrina espírita Pertence a esse espírito extraordinário Nós de Araguari Amamos Jerônimo de Deus Nós temos em Araguari Várias pessoas que fazem palestras Para referenciar O nosso grande espírito De Deus deitado Jerônimo de Deus A minha vontade O meu desejo Era conhecer Jerônimo de Deus Mas eu entrei com o espiritismo Já com meus 24 anos E hoje eu estou com Com 50 Ou para baixo 55 anos E não tive a oportunidade De conhecer Jerônimo de Deus Pessoalmente Eu tive a oportunidade De conhecer uma vez Apenas O nosso querido Eu estava apenas uma vez Com o nosso querido Francisco De Araguari Através do movimento De Araguari Lá com o tio Urbano Que todos vocês conhecem O tio Urbano E também Toda a equipe lá Do tio Urbano De Goiabuba Nós fazíamos caravanas Para ir até Uberaba E o meu sonho A minha alegria Seria conhecer Jerônimo de Andorza Pessoalmente Então estar aqui No centro espírita Se a reino de Jesus É o nome de Deus Quando ela cantou Ali Muito bonita A canção Que foi psicografada Pelo nosso querido Fratário Pelo Nicola Eu fiquei muito feliz Uma música muito bonita E que não deve ser Que nós estamos pesquisando Nesse mundo De grande transição Portanto Meus irmãos Nós trouxemos então aqui hoje Esse tema O passe E sua importância Na casa espírita O tema não era bem esse Mas ele foi alterado E mudado positivamente Pelo nosso amigo O nosso amigo Fratário Achei extraordinário Ficou muito melhor Que o tema anterior Mas o conteúdo É o mesmo Né Nicola O conteúdo É o mesmo Mas eu achei interessante Quando diz O passe Olha só E sua Importância Na casa Espírita Com isso Nós lembramos Lá Do primeiro A transparência Que diz Que se nós pretendemos Guardar as vantagens Do passe Que essa Sombra de dúvidas Um ato De fraternidade É necessário Que cada um de nós Que morejamos Na doutrina espírita E participamos Ativamente Desta atividade Que nós então Punifiquemos o sentimento O raciocínio O coração E o céu Se nós não Punificarmos O nosso coração O nosso cérebro O nosso sentimento Podemos dar o melhor Passe Mas ele não vai sentir Mas ele não vai sentir É bem Não vai sentir Resultado É por isso Que o irmão No livro Segue-me Fala sobre isso Vamos purificar Limpar Vamos purificar Trans Fazer com que ele seja Límpico O nosso sentimento O nosso coração O nosso cérebro É necessário Que nós aprendemos Para ele Pernos e irmãos Nós vamos seguir Os objetivos são dois Dessa nossa reunião Dessa nossa irmã Eu gosto muito do seminário Porque seminário É uma reunião Em que nós Apresentamos Ou o orador Ou o palestrante Apresenta Em determinado tema E esse tema É discutido no final E o seminário Põe um pouquinho Mais de tempo Né Nicola A gente pode falar Um pouco mais Das coisas que acontecem Com nós Da realidade Realmente Das casas espíritas Porque é importante Que esta atividade Hoje uma das principais Atividades Da casa espírita Possa realmente Ser discutido Principalmente Para uma patronização E é interessante Que cada um de nós Que trabalhamos Nesta atividade E conheçamos Realmente A teoria Do que vem a ser Este espaço Eu quero agradecer E cumprimentar Que o amigo Luiz Que está aqui Fiquei muito feliz Eu pensei Que ninguém ia viver Aqui de Araguari Luiz está aí Muito obrigado Luiz Você está aqui Ele nos acompanha Está trabalhando Muito tempo Na Araguari No movimento espírita Né Luiz Fiquei muito feliz De vermos aqui Representando a cidade de Araguari Aqui no movimento Tão importante Da cidade de Araguari E introduzir o passista Os conhecimentos Teóricos e práticos Sobre o passe E acima de tudo Fortalecer o conhecimento Dos requisitos Indispensáveis Para a exerção Dessas atividades Esses são os dois objetivos Se nós sairmos daqui Tendo principalmente Alguns conceitos Em relação A essa parte Teórica e prática Do passe E ao mesmo tempo Lembrar dos recursos Indispensáveis Para que nós Tenhamos Uma atividade Com sucesso Que subtefeito Já está De novo Para isso Nós vamos Se vir sumar A introdução Que nós já estamos fazendo Uma pequena síntese Histórica Sobre o passe Um desenvolvimento Da primeira parte De conceito Tipo, finalidade Depois nós teremos Um intervalo de dez minutos Porém Eu vou passar Para cinco minutos É só para a gente levar Um pouquinho E tomar magia Eu vou reduzir Esses cinco minutos Que nós temos Outras grandes também Para nós concluirmos Esse nosso encontro Nesse nosso seminário E aí nós teremos Uma dinâmica de grupo Eu faço questão De fazê-la Porque a dinâmica De grupo Ela une Ela estreita Ela faz Com que nós Estejamos mais próximos Daqueles que estão Do nosso lado Porque muitas vezes Nós não fazemos isso Então Nós vamos ter uma pequena dinâmica De grupo Devemos entender A segunda parte Vamos falar sobre As práticas Do passe E depois teremos Uma conclusão Finalizando Uma pequena conclusão E no final Tanto tempo Nós teremos então O nosso debate Que é aquele bate-papo De perguntas E resposta Entre todos nós Deve ser Aí nós vamos Completar então Este nosso Se encontro neste estado De muito calor Ali na cidade Que estava Derretendo até mesmo Mais nova Mas olha Quando ligaram Os ventiladores Quando os ventiladores Foram ligar As portas abertas E as janelas Entrou este ar maravilhoso E a seguida Com a sua música E com a sua música E com a sua melodia Fez com o meu ambiente Temos de casa Muito mais agradável E com essa prece Extraordinária Do nosso Econocido Portanto Que nós teremos Um concentário Uma tarde agradabilíssima Neste dia 26 de agosto Naquela cidade Tinto Meus irmãos Vocês se lembram De atos O apóstolo Apóstolo Nunca vem De 19 Tem uma Uma pequena observação Muito importante E Deus Pelas mãos de Paulo Fazia milagres Extraordinários Deus Pelas mãos Do apóstolo Paulo Fazia Milagres Extraordinários E diz mais A ponto Que as pessoas Levarem a ele Lensos Adentrais Pessoais Diante dos quais As enfermidades Sumiam Fugiam E também Os espíritos Malitos Obsessores O seguinte Geral Meu Deus Luciano Olha a força Deste Grande apóstolo É aquele Mesmo Que disse Que se eu Não tiver amor Não tiver caridade O que acontece Luciano? Vamos embora Se eu não tiver caridade Não tiver amor De nada A gente É isso mesmo Se eu Quando eu fui convidado Pelo Nicolás Pelo Nicolás Se eu não tivesse Esse amor A vontade De poder transmitir Esses conhecimentos Essa experiência Trocar Experiência Se eu não tivesse Se você Que está sentado Aqui Nesse momento Não só Nesse seminário Nesse encontro Mas só Outros encontros Outras reuniões Que acontecem Aqui Nessa casa Hospital Se você Se você Não tiver amor Se a serina Cantar Mesmo que ela Seja A melhor Músquista No mundo Se ela Não tiver Amor É por isso Que Deus Ele pelas mãos De Paulo Ele então Fazia Milagres Entre aspas Que ela Realmente Observada E admirada A través Então Da imposição Das mãos Então Se nós Vamos analisar De novo No livro O livro Dos Espíritos Na pergunta 551 Allan Kardec Ele recorre Ele vai Até os Espíritos Sobreitores E faz Essa pergunta Tem algumas Pessoas Por isso Lembrando Dessa passagem Paulo Tem algumas Pessoas O poder De curar Pelo simples Contato Só acha que sim Então vejam bem Olhem só Meus amigos A pergunta Que a Allan Kardec Vem fazendo Verdadeiramente Não é Luciano Será que é verdade Se fosse um mineiro Perguntando Será que é verdade Que tem algumas Pessoas aqui Que podem curar Simples Vem por onde Temos simples Contato Olhem Deus irmãos O que os Espíritos Respondem A essa indagação Do codificador Da doutrina Espírita A força magnética Pode chegar até aí Quando Secundada Pela Pureza De sentimentos Por um ardente Desejo De fazer o bem Porque se você tem Realmente A pureza De sentimento E o desejo De fazer o bem A alguém Os Espíritos Primeiros Fazem o que Ele ora E eles Vêm A nossa Segunda Existem pessoas Que realmente Podem curar Pelo simples Pelo simples Podem E ela é Kardec Segunda A pergunta E quem ainda Tiba Cariba Consolida A resposta São os Espíritos Podem Desde que ele Tenha o que Luciano Um ardente Desejo Quando ele Tem um ardente Desejo De querer Fazer o bem E mais ainda Que seus sentimentos Sejam o que Lá Emmanuel Falou em segue Pus Pus Portanto Meus irmãos Não temos Dúvida nenhuma Então Existem sim Espíritos Que podem Pessoas Tanto encarnadas Como desencarnadas Que podem Desenvolver Essa divindade Na toda Na pergunta 70 É O princípio Vital Allan Kardec Traz um conhecimento Extraordinário Para nós Sobre o fluido Sobre o princípio Vital Ele diz Que os Espíritos Que o Fluido Vital Transmite De um Indivíduo Para o outro Esse Fluido Vital Que todos Nós possuímos Que é o elemento Fundamental Principal Da nossa Vida Esse Fluido Vital Eu Posso Transferir Ou seja De uma Pessoa Para o outro Diz mais Aquele Que o tiver Em uma Porção Pode dar Aquele Que tem Deus Quem tem Mais Pode doar A quem tem Deus E quem Mais dá Quem mais Doa Mais São francês Você já assiste Já me falava Isso Estão Lembrados É Verdade É Dando É Perdoando Como é que Hora é Isso É Dando Que Se Recebe Chico Cheguei Perdeiro Não Tinha Como Fazer A Pergunta Porque A luz Dele Era Grande Mais Então Chico Chegou E Falou Para Mulher O Seguinte A Senhora Hoje Vai me Aplicar O Pásco Essa Mulher Falou Que Eu Vou Aplicar O Pásco Para Se Escanso Javier Ela Ficou Toda Feliz E Ela Ficou E Chico Xavier Então Lembrou Que Ela Estava Recebendo Muito Mais Que Aquele Momento Ela Estava Tome E Tudo Isso Também Relacionado Na luz Neste Livro Trazido Por Nosso Conselho Através Chico Xavier Diz Que Nas Atividades De Assistência Espiritual O Pásco É Das Tarevas Mais Delicadas Exigindo Muito Crivel Responsabilidade E Voluntar Vejam Bem Então O Pásco É Uma Das Principais Ou Seja Uma Das Tarevas Mais Delicadas Do Nosso Trabalho Exige Crivel Responsabilidade Em Cada De Nós Então Não Podemos Sair Dando Pásco A Porte A Direita Eu Diria Um Trabalho O Centro Espírito Da Fé Porte É Segundo As Fe E Tem Uma Senhora Lá Que Ela Costuma Chegar Um Ponto Atrasada A Reunião Começa A Sete E E Se Gira Ela Chegou Às Oito E Quinze Tem Ela Ela Queria A Tem Condições De Uma Pessoa Chegou A E Quinze Uma Reunião Que Termina A E Trinta A A Picar O Pásco qual foi a preparação onde estava será que se preparou nós temos que ter critério de responsabilidade horário dos espíritos espíritos do plano espiritual são horários brutânicos nós é que atrasamos dez, quinze, vinte e trinta minutos porque enquanto nós estávamos aqui chegando às quatro horas com certeza desde ontem Jerônimo Mendonça e tantos outros espíritos tutores desta casa, patronos já trouxeram uma equipe de espíritos para coordenar este trabalho com tantos outros trabalhos os espíritos eles seguem à frente e muitas vezes ele fala assim o Edmar não chegou lá em um tempo será que o Edmar não chega lá? eu preciso do Edmar aqui e o Edmar não chega o Edmar chega faltando cinco minutos cansado, saindo do trabalho com pressa para quando sentar uma cabine está sendo não está sendo nós temos que conscientizar isso não é assim temos que conscientizar da responsabilidade que é mais linda da boa vontade do critério o que é que é critério? normas regulamentos precisamos de normatizações desde o horário até a atividade e aí meus irmãos nós vamos então rapidinho fazer um breve histórico aqui esse breve histórico não vou passar para nós esse breve histórico não vou passar aqui é sobre a imposição das mãos no Egito dentro da deusa aqui sacerdotes curavam muitos como isso teve a imposição das mãos eu posso ficar medo de que eu não não? então eles curavam pela imposição das mãos porque essa imposição das mãos vem de muito muito tempo atrás nós vamos lembrar que na Grécia os velhos buscavam aprender as artes de curar com os egípcios e curavam pela imposição das mãos o historiador herólogo ele relata a existência de santuários que tinham como objetivo a realização das fricções das mãos ou seja o atrito das mãos para utilizar a manipulação da energia a criação e nessa turma daquela energia ou a busca pela energia para a sua transferência e diz aqui em Bóblas também falar com a medicina que relacionava a cura com a imposição das mãos e diz mais ainda em Rom acreditava que a saúde poderia ser recuperada através da imposição das mãos e se nós formos mais adiante nas civilizações antiga a imposição das mãos era utilizada para curar doença o que mais? para afastar maus espíritos para as bênçãos padernas elas foram as primeiras manifestações típicas das imposições de mão com a transmissão do bem a bênção essa bênção mesmo como funciona? tomar uma bênção tomar uma bênção como o que a gente abre? assim para que a gente toma a bênção direto? para quem? para os pais não é verdade? quem mais? quem mais esses padrinhos tios avós e quando a gente sai sem a bênção a filha da gente fala o que que é? o que que significa para esse menino? volta volta aqui o que que foi mãe? o que que foi mãe? você não tomou o que? agora esses esses jovens estão virando o César esses jovens atuais né Nicola modernos eles não tomam bênção mas eu tomei esse jovem eu fiz uma reunião na minha casa e institui a bênção obrigatória hoje não precisa mais ele é bem lerdo mas a irmã é aquilo que dia pede então antes de sair de casa pensa pai pensa mãe e quando a mãe falava Deus me abençoe meu filho era para te para consolidar que aquele dia seja um dia ótimo e que a energia fosse transferida não era assim para aflumper as dificuldades elas tinham institui do nosso dia a dia então meus irmãos é aquele que aqui está que não pede pensa pensa é um time como dizem teatro na bíblia em tudo dá graças a Deus amanhã eu estarei lá no centro espírita ceareiro de Jesus só isso? completou a frase para dar? não falta um complemento para dar amanhã eu estarei com vocês aí no centro espírita ceareiro de Jesus ou se Deus vou falar de novo então a senhora vai falar os fratários e a senhora vai falar o que o fratário falar e o que eu tenho que falar a senhora fala então eu estou ligando para o fratário fratário amanhã estarei no centro espírita ceareiros de Jesus às 16 horas se Deus aí o fratário não ouviu o que ele falaria meus irmãos o que acontece a força da nossa palavra da expressão da falar dizem que Leão e Denis esse grande cientista espírita que para mim depois de Kardec eu acho que foi um ensinamento extraordinário de Leão e Denis quando ele falava multidão multidões levantavam o apóstolo Paulo quando ele falava meus irmãos quantas estevam quantas e quantas pessoas levantam sacodem transformam pessoas que estão caídas em uma palavra uma energia que é transmitida para ela a vez e no frato mãe pensa Deus te abençoe meu filho vai Deus então isso já é antigo não é verdade então nós vamos continuar aqui dizendo que a tensão de mãos acaba na dor muitas vezes as pessoas faziam isso faziam a tensão na mão faziam o que? põe na barriga ou está comendo eu vou tirar a barriga e fazer a espécie não era assim então isso é antigo as civilizações antigas até hoje ainda tem umas senhoras já coitadinha avançada que falam o meu filho tem que se atentou de novo espuma espera um pouquinho vai na esquerda no banco não é assim nada ok ele falou assim nunca acontece ainda assim era com as as civilizações antigas o velho testamento também traz série de explicação sobre a imposição da mão aconteceu um fato que um general na mão ele foi até Eliseu para ser curado de uma lepra do Rio Jordão e Eliseu falou para ele do Rio Jordão mas ele pensou não falou ele pensaria que Eliseu iria chegar perto dele iria fazer o que? impor as mãos estava aí rei depois vocês dão uma olhada Jacó transmitiu pela imposição das mãos uma bênção profética final a seus netos Efraim Marcel então vocês estão vendo que a imposição das mãos ela tem um grande critério essa imposição das mãos que contenta o entendimento com essa participação extraordinária da doutrina espírita em trazer tantos conhecimentos para nós nós então através da imposição das mãos nós trabalhamos com essa atividade que eles estão falando que é o paz meus irmãos no tempo de Jesus a imposição das mãos era para guiar para consolar melhorar curar doenças físicas e as doenças espirituales e quando as cruzadas em 775 no finalzinho já no século de 775 surgiu esse grande Nesmer que simplesmente neste ano de 775 ele como fundador da teoria do magnetismo animal defendou uma tese em Viena qual era essa tese? intercâmbio das energias entre as criaturas e os astros Nesmer Nesmer esse grande magnetizador que o nosso querido Allan Kardec em 1828 tornou-se um grande eliminador e um grande magnetizador durante 35 anos Allan Kardec estudou o magnetismo é um dos grandes seguidores do magnetismo mas meus irmãos muita coisa não é verdade? as coisas não é verdade? e aí em 1856 esse magnetismo estudado para o Kardec ele foi aplicado então na terapia de pacientes de matériação um ano depois surge o livro dos Espíritos e justamente com a popularização da doutrina espírita a aplicação de energias magnéticas essa aplicação passou então a ter a contribuição fluídica de bem com a interferência dos Espíritos vejam então meus irmãos o desenvolvimento até chegarmos hoje no passe que nós que nós estamos alunos como essas experiências alternativas terapias alternativas no passe na água magnetizada tornaram-se de uma forma de os Espíritas atender então pessoas que têm problemas e hoje meus irmãos nós precisamos falar sobre a água frutificada a gente nota que nas casas muitas pessoas estão fazendo um uso da água frutificada não é verdade? e nós temos essas três de terapia que é o passe a água frutificada e a press na verdade e aí meus irmãos nós vamos então adiantando um pouco mais lembrando-nos sobre essa imposição das mãos entre o seguidor de Allan Kardec a imposição das mãos sobre uma criatura com a intenção de aliviar portanto o sofrimento de Burámar ficou em cima então como o passe que hoje nós conhecemos mas para nós entendermos um pouco mais e com os conhecimentos trazidos pela doutrina espírita eu fiz um quadro aqui que vai dar para nós entendermos direitinho todo o procedimento das curas realizadas pelo Cristo e pelo outro dos tantos e tantos abnegados trabalhadores em prol autêntica das pessoas vamos entender então que as mãos eram serviam como um instrumento esse instrumento que fazia uma projeção as mãos utilizadas como instrumento para projeção de que? projeção de frutos dois tipos de frutos os frutos magnetizados e os frutos frutos espirituales os magnetizados tomem o magnetizado do animal ou seja o magnetismo animal do próprio médium o magnetizador e os espirituais e os espíritos superiores este fluido que é considerado fruto curativo ele é absorvido ou absorvidos tanto magnético como espiritual eles são absorvidos por quê? pelas pessoas necessitadas pelas pacientes por meio na seguinte primeiro pelo meio dos centros vitais que são os pontos e forças que nós temos chamados chakras principalmente o nosso coronário com isso que é o nosso coronário que se gravar superior e com isso também o outro meio é através não resta nada nada mesmo do que o corpo astral então aqui com o entendimento da doutrina espírita nós vimos então qual era realmente essa principal objetividade e o procedimento da imposição das mãos principalmente utilizado pelo Cristo e por Jesus e aí nós vamos entender meus irmãos então que o livro Estudando a Mediunidade ele fala justamente do Espiritismo por ser um consolador prometido ele tem a objetiva ele tem a finalidade de conservar e de difundir o quê? esse paz que é nada mais nada menos do que um dos principais socorros espirituais veja a responsabilidade é o senhor da doutrina espírita senhor Martins esperava no início da Mediunidade como consolador prometido nós temos então que difundir manter e acima de tudo conservar esta atividade do paz que é o solador espiritual quando as pessoas chegam nessa casa com problemas mil que passam pela casa que passem saem confortadas para estar aliviadas como é bom ver uma pessoa entrar completamente muitas vezes perdida muitas vezes com problemas mil que nós desconhecemos mas que os Espíritos superiores conhecem e ela passa pela câmera do paz e ela sai feliz amém não resta tuta limba este é não resta tuta limba do atendimento especial da casa espírita aqueles que precisam do consumo do apago e acima de tudo para poder amenizar as suas enfermidades meus irmãos nós vamos então com o conceito numa gênese Allan Kardec deixa bem claro na tela dos Espíritos do leitores que o paz é a transferência de fluido de Pé Espírito para Pé Espírito então é uma transferência direta de Pé Espírito para o Pé Espírito do médium fascista para o Pé Espírito daquele que está recebendo daquele que veio com o paciente a cura ela opera mediante a substituição de uma molécula maussã é claro trocando essa molécula maléfica para uma molécula sã é em si que nós entendemos então como funciona toda essa parte terrórica do paz ainda diz que os frutos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias com medicamentos completamente alterados se eu sou uma fonte impura como que eu vou transmitir moléculas e moléculas como que eu vou fazer isso é como se nós pegássemos meus irmãos em vaso com o outro para que aquele lodo saia o que é necessário fazer ele tem que ser líquido não é verdade eu tenho que substituir aquela água com lodo por uma água mais pura cristalina e haja água na verdade conforme o frasco para poder fazer essa substituição então se a água lima passa por um vaso que já está corrompido que está com lodo com certeza absoluta essas moléculas impuras serão o que? arrastadas por isso nos contamos da necessidade de nós purificar os sentimentos os nomes do nosso cérebro e a serra que ele nos encontra purificar a nossa e aí nós vamos entender então que no livro 7 que diz que o passe é transfusão de energia fisiopsíquica física é necessário que nós entendemos isso é a transferência é a transfusão de energia é como se fosse fazer uma analogia com a transfusão de que? de cérebro vejam bem a responsabilidade que o passe isso até aí por falta de conhecimento muitas vezes nós deixamos de colaborar da melhor maneira possível com o bom resultado de uma transfusão de energia e muitas vezes todo mundo quer ser fascista todo mundo quer ser médio não é verdade? você lembra daquela mulher que chegou o Chico Javé falou Chico eu quero ser médico e o Chico falou assim minha filha então você quer mesmo? eu quero eu quero ser médico tá lembrado? aí ela falou assim vem cá amanhã de manhã aí a mulher falou assim não mas amanhã de manhã não tem trabalho mediúnico trabalho mediúnico só à noite ele falou assim não a senhora vem de manhã porque nós temos que limpar o centro nós temos que limpar os pratinhos arrumar as verduras limpar lavar ali a verdura cortar para a sopinha mas eu quero ser limpar a panela muitos não querem passar o prato no chão porque talvez seja o milha pelo contrário deixa alguém o que o Chico falou essa mulher vem amanhã de manhã então meus irmãos se alguém quiser ser médico ainda não é aqui no centro vem aqui amanhã de manhã vem ali para o centro para nós conversarmos todos nós conversarmos então conheça atividade não tem mais outras atividades é claro não é verdade? você tem uma tem uma tem uma tem tem botinhos olha só todo mundo quer ter a salvação e sem fazer esforço para se libertar da escuridão não é verdade? então meus irmãos nossa você vai ter uma operação de boa vontade são conceitos sobre o passe beneficia a quem recebe porque oferece um novo contingente de fundos bons que vai modificando aquele que ele tem uma transfusão é uma substituição de fluidos né? e aí nós vamos ver que ainda no nível opiliano espírita que a verdade é é considera que o passe é comparado a ação de um antibiótico olha só olha só que coisa extraordinária né? muitas vezes você pode substituir mãe me dá uma uma neusa você sabe quer ver? me dá uma neusa porque eu estou com dor de cabeça não é verdade? então ele compara o passe com um antibiótico agora mais na frente nós vamos ter também conforme o passe dado você pode sair com um ar de cabeça não é verdade? que a responsabilidade não é só daquele que recebe principalmente daquele que toma né? meus irmãos então adeus então vamos orar e aí nós vamos entender então que nós vamos entender que é considerado o passe como equilibrante ideal viu Luciano? a mente é equilibrante a mente quando as pessoas chegam com um transtorno desequilíbrio e o passe pode analisar a substituição das impurezas espirituais é a purificação de todos os tratamentos então todos os tratamentos podem contar um passe agora não podemos é claro transformar as pessoas em papapasse que são aquelas que apodumentam todas as estudantes estão tomando um passe não é verdade? é por isso que muitas vezes nós falamos aquele que necessita do passe que vá até o caminho mas existem as pessoas que querem tomar passe todo dia não é verdade? somos papapal o PPP o papapasse então nós temos que tomar muito cuidado com isso não resta dúvida de um não é verdade? por que são assim? por que falta orientação também dos dirigentes que nós temos que ter o nosso favor a essas pessoas por que falta muitas vezes a explicação falta aquele diálogo falta a instrução que é de responsabilidade dos orientadores das casas espirituais não é verdade? eu vou considerar então nós vamos notar que o passe destino é o tratamento de enfermidade física e espirituais pronto o conceito está formado o serviço de passe requer veja só critério que nós já falamos discernimento conhecimento conhecimento doutrinário e acima de tudo responsabilidade o serviço de passe ele requer isso de cada vez de nós e é importante que entendamos então que os furos a todo momento nós estamos irradiando estamos irradiando e estamos treinando essa coisa não é verdade? quando nós entrando nessa casa aqui hoje a tarde eu fui recebido um furo uma senhora que foi assim olha a senhora me deu um abraço tão bacana eu já recebi o passe aí depois eu vi o fratário entrando por essa porta que o fratário me cobra e abraçamos aí quando eu olho já vem o Luiz já era maria aí olha você aqui você aqui rapaz olha a energia olha a irradiação aí me chega o Luciano olha de qual o Luciano que é um brinco então isso é o que? irradiação nós estamos irradiando a todo momento a todo instante e também recebendo os fluidos que vem do fluido do córrego universal esse nosso fluido que é uma transformação do fluido do córrego universal eu dou eu passo para as pessoas por isso que nós temos que observar todas as aqueles requisitos que nós precisamos para melhorar cada vez mais com isso então nós vamos transmitir e ver a gente do vírus através do meio do movimento aqueles seres que estão no nosso tempo novo esposa filho amigos de trabalho na rua transcalçado em qualquer lugar nós estamos recebendo essas ilícitas não é verdade? é uma pessoa que fala assim nossa eu passei pelaquela pessoa e nossa me deu um tremor não é terrível não é verdade? então essa transmissão ela está em todo momento mas você recebe se você estiver também na mesma sintonia sintonia nossa aquela pessoa ele murcha arruda antigamente falava isso você lembra disso ou não? é verdade? tinha isso antigamente hoje não existe mais mas espera se minha mãe falava meu filho aquela pessoa murcha arruda de um deixando quis explicar muita coisa mas tem aquelas pessoas que levantam tem aquelas pessoas que você passa perto delas que que acontece Serina? levanta uma alegria não é verdade? não é assim? tinha um soldado numa batalha no quartel você vira em Goiânia na Goiânia no comando de operação especial ele até faleceu com acidente quando a gente quando nós nos encontrávamos era uma alegria e eu sempre falava obrigada tal tal aí um dia eu estava calado e no outro dia eu fui mais alegre feliz sorrindo a gente transmitia essa alegria o tempo todo e ele ficou assim do lado um amigo que ele estava criado dele ele tinha que conhecia cutucou nele e falou assim ele é desse jeito todo o tempo e eu ouvi baixinho eu sou assim o tempo todo ah mas o senhor está com problema pode ver se eu estou para baixo eu estou com problema se eu estou para cima eu estou com problema porque nós não somos acostumados a isso não é verdade Vitória? eu morei no apartamento né Bruno César lá na Vila Nova no quarto andar e todo dia que eu desci para o quartel para o exército onde eu trabalhava eu tinha uma senhora que estava no elevador e ela não me complementava eu falei gente eu tenho que complementar essa ideia eu falei mas hoje eu vou conversar com ela hoje eu vou reparei né a hora que eu era que eu morava no terceiro ela do tampa aperteu o rebatou no pai tampa apresceu no terceiro ele sabia que era ela já que tinha um horário certo né mas que abriu-se a volta eu dão dia a mulher o que que ela fez? ela não então ele vai levar pra ela então pois mas é não é verdade? então essa energia passa companheiro de trabalho companheiro essa energia que na música as pessoas aplaudindo e muitas vezes na doutrina espírita a gente não aplaude e eu achei muito bacana ouvir uma palestra bacana do nosso grande Raul Teixeira que Deus te abençoe pra sua recuperação esse grande orador da doutrina espírita que eu tive o prazer de conhecer também através do Cúbrio que levou lá no centro espírita carregado ele estava no do cantar espírita que ele foi fazer uma palestra ele disse na palestra assim tão bacana ele disse o seguinte gente por que que nós não podemos aplaudir? é uma manifestação que eu estou sentindo olha ela cantou bem que voz bonita que emoção que ela nos passou eu volto sim qual é o problema? então muitas vezes o aplauso ele é claro que ele não pode ser eu não posso receber o aplauso o elogio para que eu possa ficar cada vez mais ou por outro não nada disso tem que ser a tu eu senti feliz é uma triste e vamos cantar você cantando a Renata ali cantando junto olha a cantora olha a cantora olha a alça então 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 irradivos irmãos e aí mostrar os futuros eles são transmitidos vão uma transmissão natural é o ser automático é natural automática depende da sua vibração depende da sua sintoma não é verdade? e aí meus irmãos e amigos o passe já que ele o aplica atua deliberadamente ou seja ele atua uma transfusão em que tem uma intenção e tem um propósito viram só? então o passe é ter uma intenção e um propósito de aliviar não é pra dar aliviar de fazer essa transfusão desses fluidos para que a pessoa que ali está enferma entre aspas porque muitas vezes nós vamos dar paz e nós estamos muito mais enfermos que aquele que vai receber paz vocês já notaram isso? tinha uma senhora cega e a senhora fantástica dona Maria e nós fazíamos uma peregrinação o senhor o senhor Jair que comandava essa peregrinação tem cem anos hoje é o espírita mais antigo e mais idoso que ela vai ter cem anos Jair fez a quadril e 25 de julho e a gente ia com ele acompanhava aí ele saia de lá e fosse nossa graças a Deus terminamos nosso trabalho nós ainda jovens terminamos nosso trabalho de paz missão cumprida eu olhava para nós e estava assim tem amor você se engana tem muito ainda o que fazer porque quem recebeu o passe hoje fomos do passe agora ninguém vai com mais nada ou seja a dona Maria ela tinha mais energia mais vontade ela que estava doando a energia os fluidos para nós então meu Deus eu você vai ter o passe mas nós recebemos e aí meus irmãos os tipos de passe magnético que é o ministrado do verdunso magnético ou o pacista são três tipos simples o magnético do magnetismo humano e o espiritual ministrado pelos espíritos unicamente com os seus próprios fluidos muitas vezes essas pessoas são assentadas e dá a vara no passo e a gente como dirige trabalhos assim aqueles que sentirem necessidade que vão até a caminho porque na verdade meus irmãos um dia que estava sentado em uma casa espírita assim e a pessoa falou por ali e disse mas só falta você você não vai tomar passe foi numa palestra que a gente estava dando eu para estar eu sento pronto você não vai tomar passe eu falei não eu não vou tomar não aí a pessoa falou para mim mas você não vai tomar passe eu falei não eu não tomei aqui ó gente quantos e quantos espíritos não estão aqui quantos e quantos espíritos quantos e quantos mentores os nossos anjos da guarda o espírito protetor aquele que aquele que nos acompanha a todo momento a todo instante então nós sim estamos recebendo o passe a todo momento agora aquele que sentir mais como a rei que possa se caminhar a caminho não tem problema nenhum então meus irmãos esse espaço espiritual é ministrado pelos espíritos publicamente com seus próprios fluidos para receber um espaço espiritual basta orar e estarmos em que? em estado de receptividade eu quero atirar aqui o momento está nisso aqui o momento da palestra o momento da própria prece o momento em que nós nos reunimos aqui nosso poder do Senhor já foi para mim se para cada encarnado tem sete encarnados com certeza absoluta tem espírito demais aí mas peraí peraí só metinho né você está louco tem sete encarnados quais são esses sete encarnados essa é a pergunta qual é a sua vibração dona Fátima qual é a sua sintonia então nós temos que fazer essa pergunta para nós qual é a minha sintonia quais são esses sete que estão comigo além do meu anjo da guarda do meu espírito protetor que esse está ali quietinho na verdade está o tempo todo ali em você está com os outros sentos e o tantos e tantos outros porque longe de Deus e o bom é uma sinergia entre o mundo espiritual e o mundo material o Chico Xavier mesmo falou isso que ele andava de vez em quando e não sabia se a pessoa falava que ele era desencarnado encarnado porque ele tinha que riscar ou quando o Chico você fala assim olha dona Miss naquele ano e assim e tal fazer igual só no topé e não há necessidade eles não precisam não não há necessidade que a todo momento nós estamos a todo momento a todo momento nós temos que com certeza meus irmãos nós vamos notar que existe outro tipo que faz que é um misto é uma modalidade de um misturo espiritual do pacismo e uma modalidade da espiritualidade e vamos lembrar que na revista Espírito 1865 falávamos sobre a mediunidade curadora Allan Kardec deixou bem claro que o fluido dos bons Espíritos passando através do encarnado pode alterar isso um pouco e é verdade nós falamos na verdade dentro de Jesus dentro do ciclo quase surge para todo verdadeiro médium curador a necessidade absoluta é de trabalhar no que? a verdade a verdade em todo momento todo dia em todo instante meus irmãos um passo direto quanto ao paciente segundo o livro Martins Federal falado no livro de psicologia e mentalidade esse passo quanto ao paciente ele pode ser após orar silenciosamente o médium é inteiramente envolvido por fluidos curadores então o médico ele ora ao mesmo tempo então ele recebe esses fluidos ele forja ele tira ele sorve do plano espiritual esses recursos eles excluem os curadores do plano espiritual do plano superior quando ele recebe ele vai fazer a transição não resta dúvida nenhuma e canaliza para o organismo daquele que está aqui no paciente mas vejam bem meus irmãos que a fé mais o recolhimento mais o respeito que é o que está acontecendo aqui olha só recebendo os fluidos curadores ao mesmo tempo está canalizando para o paciente e o paciente está absorvendo porque fé mais recolhimento mais respeito vai dar o que? recebidividade o paciente então ele tem o lixo com certeza ele vai receber agora vamos ver aqui quando fala quanto ao paciente ouve uma refratariedade sem recolhimento e respeito na receptividade não conseguimos fixar os recursos que funcionam em nosso calor então se eu não tiver o recolhimento respeito adianta eu mais o paciente se eu não tiver isso o paciente é mais fortificado sempre e bem por isso que Martins Peralva diz que o escarmo e a pureza do coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o tempo da alma é como dizia Saibaba existem pedras que estão lá no mar no rio na profundeza das águas que quando você tira a pedra você bate na pedra e ela se quebra o que que vira na pedra? uma sequidão não é patada porque não houve aquela recebiação somos nós muitas vezes que não temos o recolhimento e nem a receptividade nem a fé ele completa mais ainda ironia mais descreta mais descreza mais natureza de coração o que que vai dar nos irmãos? reflataneidade ou seja áure do plano superior os fluidos curadores o passe distante ele transmite mas o paciente não recebe há uma refratagem e aí meus irmãos nós vamos ver ainda que diz que existe o passe e a distância quanto ao paciente esse passe ele exige muita distância muito nem todos dão esse passe que é o passe e a distância ele exige ele exige ele está aqui no domínio na minha unidade quando diz que através de uma sintonia uma irradiação e diversos componentes espirituais se ajustam e o trabalho consiga o pacista ele simplesmente mentaliza canaliza a energia para determinado local para que possa concorrer chegar ao seu destino e avenda essa sintonia essa mentalização essa fé a mente o desejo de querer fazer o bem com certeza e o paciente deu todos esses requisitos que nós fazemos com certeza para isso interessante meus irmãos eu vou pegar a palavra aqui para vocês o Bruno morou dois anos nos Estados Unidos ele estava lá fazendo na faculdade de ciência tecnologia de mistura aí o Bruno nós fazemos o nosso grupo de projetos eu falei e agora o que eu não vou fazer o meu filho foi para lá ficar dois anos meus amigos nós começamos então a fazer o culto através da internet a internet vocês vejam alguém que pôs impressionante ele estava a milhares e milhares de quilômetros de distância de onde nós estávamos ele proferia a prece junto com os amigos dele nos Estados Unidos e nós no Brasil além de Araguari no grande mineiro a terra do que? do Maracujá essa energia a gente canalizava a ponto de nós nos emocionarmos não pode ser também um passe feito à distância para aquele que professe que profere a prece então meus irmãos não importa a distância né não importa a distância não importa a distância que você esteja das pessoas basta que você tenha um ardente desejo de servir de fazer o bem e que tenha fé e que confie em Deus porque a cura ela só existe porque Deus quer nada fazemos sem Deus não permitir não se caia em uma folha de uma árvore que não seja do consentimento de Deus mas com certeza nós temos que também fazer a nossa parte é justamente então nós vimos aqui que diversos companheiros atuam existem casas que fazem tratamento por exemplo com horário de marcar não existe não existe eu não acompanho mas existe é que a casa se reúne de determinado horário e o paciente sabe que é de determinado horário haverá uma equipe do plano material e do plano espiritual em conjunto fazendo preces e radiando energias para que possa haver uma recepção contabilidade e aí meus irmãos nós vamos contar então que Allan Kardec diz na revista de 186 na revista espírita que inclusive eu consigo a todos a conhecerem mais essa revista espírita ela tem tratados extraordinários nós não podemos deixar ela do lado porque é uma revista que traz consequências extraordinárias acerca da tonia espírita Allan Kardec diz que como todos é dado a perá-los como espírito orar e entender o bem muitas vezes basta e pôr a mão sobre a dor para tomar é o que pode fazer qualquer um se trouxer a fé o fervor a vontade e a confiança em Deus meus irmãos vejam bem o que Allan Kardec falou fé fervor vontade e confiança em Deus a fé não pode fazer qualquer um pode fazer o que? não resta não tem desde que eu tenha esses imprecedíveis para que possa se direteir essa transfusão de fluidos essa transferência de fluidos nós vamos entender então que é necessário essa importância da prece muito grande ela expulsa do próprio mundo interior sombrios pensamentos além disso sorve no plano espiritual as substâncias que vão renovar a cada um de nós é através da prece que nós entramos em reação é através da prece que nós entramos em sintonia por isso que nós falamos que a receita da casa espírita é essa prece água fritificada e nasce essa tem sempre e aí nós vamos entender meus irmãos que a necessidade de uma preparação para que todo esse conjunto de atividades sujeito essa preparação é imprescindível porque ela ajuda e é ajudado ou seja ajudar e ser ajudado receber e dar porque o médium o fascista ele tem que saber que ele está ajudando mas está sendo ajudado que ele está doando mas também está recebendo é necessário que ele entenda que a renovação mental é como se fosse olha só um processo de desobstrução de um canal meus irmãos vejam bem olha só que importância é esse texto a renovação mental ela é como se fosse um processo de desobstrução de um canal comum eu vou distribuir desobstruir um canal para que a água fluia livre incessantemente as águas possam fluir é assim atravessa atravessa a renovação mental atravessa por isso que quando eu falei com vocês quando eu falei com vocês que a nossa médium ela chegou às 8h15 e o nosso trabalho termina às 8h30 e o início do trabalho dos quatro passa muitas vezes não tem como você desobstruir o canal o canal mental né Nicola não tem como por isso que nós temos que realmente nos posicionar da melhor maneira possível com responsabilidade com critério para que nós termos conta daquela tarefa que nós imprimos com Deus não é verdade? e nós temos que ser sinceros com nós com Deus e aí nós vamos entender estamos de bom que os requisitos sempre vai seguir o horário é claro que o horário é importante eu nunca venho falar agora mesmo que os espíritos eles são britânicos o que eu disse até pode ir cinco horas cinco horas não é? o negócio de fazer também tinha que chegar cinco horas cinco horas não tinha aí depois que eu aposentei eu relaxei e ficou ruim mas eu vou melhorar para o gente eu procuro melhorar não é verdade? não podemos relaxar no termo de horário e de contúntia que seja realmente voltada a essa perfeita de contorência harmonia interior confiança respeito o essencial é a condição do agente e como consequência a receptividade para cima nós vamos entender ainda que a Ana Kardec pergunta assim a dita na revista espírita o que é necessário para ser um bom fascista gente olha que bacana olha que legal a Ana Kardec respondeu na revista espírita dona Fátima não iabrar me por favor o que o que é necessário para ser um bom fascista e a nossa Cirina vai ler o que a Ana Kardec falou por favor Cirina a primeira condição para isso é trabalhar em sua própria demoração no ambiente a fim de não alterar os fluidos salutares e estar encarregado de transmite vejam só olha só a primeira condição é trabalhar a própria depuração moral e ética para nós não alterarmos Cirina os fluidos que nós recebemos não é verdade? e aí a Ana Kardec continua esta condição não poderia ser executada sem o mais completo desinteresse pessoal material que mora não tem como se nós tivermos interesse material que mora e aí diz ainda completando ou o primeiro quer dizer o interesse e o desinteresse material é fácil mas o segundo esse é mais difícil porque envolve o orgulho e o egoísmo que são os dois termos vorazes segundo o litro do Espírito que nós temos que estimar vejam bem só um minutinho nós devemos estimar o ciúme e a ideia do orgulho estimar é acabar vejam bem então que diz que são sentimentos difíceis de estimar e porque várias causas contribuem para supersetar os médios os médios muitas vezes a pessoa vai tomar a paz só vai tomar a paz com o Luciano mas por que você vai tomar a paz só com o Luciano a Luciana é forte forte em que? na verdade não só tomo com o Luciano o paz do Luciano é bom demais tá conto? é isso e muitas vezes nós enaltecemos o médio ao invés de enaltecer quem? os respiros superiores enquanto a parte é Deus não é verdade? não, o Luciano é a forma de nós não é verdade? então meus irmãos nós temos que observar um sorriso porque isso e aí o Luciano começa a atar com a perna torta de repente é assim altíssimo não é assim que a gente faz? não é esta cartilha que o Espiritismo nos mostra que nos ensina lamentavelmente existem médios que realmente olhem por esse lado porém é necessário nós temos o nosso coração aberto o nosso entendimento e assim de tudo a nossa caridade para com justificativas como essa porque todos nós nos dizemos nós precisamos chegar um pouquinho mais próximos à perversão embora não é fácil quem de nós não tem um pouco de egoísmo? quem de nós não tem um pouco de egoísmo? quem de nós não tem um pouco de inveja? quem de nós não tem um pouco de sininho? Deus é bom quem não tiver pecado não teremos o nosso intervalo porque nós estamos já são 4 horas vocês estão cansados? não? então vamos fazer o seguinte por favor vamos fazer uma dinâmica de grupo em 5 minutos aqui vamos lá? vamos lá então eu coloquei todos esses intervalos no Tiringi mas no Tiringi já vamos entrar direto então com a nossa dinâmica de grupo para tratar de sequência do nosso cenário aqui do nosso seminário o Ciano tem essa dinâmica mas eu posso falar do Ciano é o Ciano deixa eu falar para aquela deixa eu falar o Bruno César é meu auxiliar viu minha gente o Bruno César é meu auxiliar meus amigos vamos lá então vamos tomar uma água rapidinho tem água aqui dentro que coisa boa hein a água aqui eu quero tomar água vamos lá minha gente 3 minutos para tomar água isso o intervalo tem o intervalo acabou acabou o intervalo olha só o intervalo 2 minutos para me perguntar meus amigos vamos lá muito bem minha gente nós vamos falar sobre transformação e mudança você conhece essa dinâmica de grupo frontalha vamos lá então meus amigos falar sobre transformação e mudança é bom afetarmos que nem toda mudança leva a uma transformação porque muitas vezes nós estamos mudando mudando e anunciando e não conseguimos realmente nos transformar não é assim e o mundo está evoluindo cada vez mais não é verdade? o mundo está evoluindo cada vez mais nós vamos ver isso até hoje nós sabemos que a evolução ela começou através do ciclo uma cara a evolução que começou e chegando até mesmo ao nosso homem hoje na era da informática quantas ervas já passamos a era da pedra a era do grão a era do ferro a era do escuro a era do computador estamos vivendo agora não é verdade? e muitas vezes nós estamos o que? parados não é verdade? então vocês tem cinco segundos para levantar e trocar de lugar vamos lá então cinco segundos quem não puder levantar não é só de dar era você não tem nada trocando de lugar vamos lá atenção cinco quatro três dois isso que legal você está aqui rapaz que bom que beleza aí minha gente parou ok minha gente e aí depois nós vamos então vocês se lembram desse rádio aqui tem quanto braço que lembra desse rádio é de carreira tem muita gente antiga aqui ou não e agora como é que houve a grande a evolução aos poucos foi chegando a essa grande evolução hoje tudo automático né hoje tudo tem pessoas que nem levanta do sofá só no ponto para tomar quem lembra desse telefone aqui você lembra desse telefone para pegar você tinha que dar um para fazer para fazer para fazer mas as para 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 que você colocava o que na antena o 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 Vamos sentar, nós temos 5 segundos, vamos trocar de lugar de novo. Vamos lá, minha gente, vamos trocar, vamos trocar de onde vocês quiserem. Vamos lá. Leandro vai chegar mais perto do que a Bento Lima. E o telefone é o telefone? Vamos lá, o telefone. O telefone, o telefone, o telefone, o telefone, o telefone é o telefone. Hoje não. 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 Hoje, quem liga nesse telefone aqui, o celular? O primeiro celular foi. Olha, você tinha. É, senhor. Quem falou desse celular? Ele falou assim. Ele falou assim. Ele falou assim. Olha só. Porque hoje, o que acontece com os irmãos e amigos, nós temos hoje, o celular que vamos lá, não é verdade? A última geração. Hoje, quando você dá um celular com o seu filho, ele tem que ser da última geração, senão ele faz o quê? Ah, não, pai. Esse telefone aí, que ela acha, tá bom. E quem tem isso aqui? Essa geladeira. Aquela geladeira. Aquela geladeira. Acai. 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 é a chamada é a chamada eu fiz eu fiz a datilografia do local chamado datilografia tinha umas três dela eu tenho a viada e o sacado e hoje essa é a antiga também as coisas foram mudando e nós estamos chegando hoje no que? no teclado e o mundo mudando e nós ficamos vamos mudar mais uma vez três segundos agora, três segundos três segundos, atenção três, dois, um, não troca mais não troca mais, não troca mais passou o tempo, passou você pegou a vez, não troca não troca, não troca assim é o ônibus ele passa na nossa frente meus amigos, o ônibus chega uma vez, se você não tiver nada vai embora passou você tinha três segundos tá terminando e aí nós vamos voltar então, quem tem esse computador antigo? tudo que você lembra, Bruno? claro que não você tem 26 anos mas esse aqui, você lembra de novo esse foi o mundo mesmo, não é verdade? alguém lembra disso aqui? não Como é que era pra você, então? Fimil, vai ter outro nome com o cara. Fimil. 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 E aí então passou hoje pra quem? Pessoal. Hoje nós carregamos só o tempo porque a gente não vai rejá-la. Então vai mudando. E essa bicicleta, quem é linda dela? A carói. A carói, a circular, é verdade? Essa ali mudou ou não mudou? Mudou! Ela passou agora só. Um amigo, eu não sei que ele possa vir aqui, eu não estaria aqui na bicicleta, né? Ciclista. Quanto custa a sua bicicleta? 25 mil reais Vem cá, peraí Quanto custa essa bicicleta? 25 mil reais Ele falou pra mim que tem bicicleta de 50 mil Então o que tem isso? Essa aqui custa o quê? 1,50 É verdade, 1 real E quem é mais aqui? Alguém amou isso aqui? O que é isso aqui? 25 mil Lembra essa aqui? Não foi aquela minha O mundo, o mundo não foi estrangeiro Ele foi evoluindo E o mundo está mudando Nós temos 2 segundos pra mudar 1 e 1, 1 e 2 Valor, não tem como mais mudar Valor, não tem como mais mudar Eu não vou mudar E aí nós temos Quem lembra da cunhinha? Nós vamos comprando É, é nada É, isso aqui estava muito Não fala Não, isso aí não estava Não, o quijute estava mais O que é que ele te dava agora? Quem lembra então agora viu da cunhinha, né? Quem lembra então do quijute? Alguém aqui usou o quijute? Chega da cunhinha, né? Chega da cunhinha, né? Chega da cunhinha, né? Pensa deles aqui, menino, de conforto Mas ninguém lembra que o quijute era sucesso Quem tinha quijute, ele entrava até marchando, né? Não era verdade? Quem lembra então desse aqui? É verdade Não, mas depois desse aqui, filha É bom, mas depois desse aqui, filha É bom, mas chegamos depois da cunhinha Campeão E hoje, a lâmpada seria Essa coisa não existe ainda? Não existe Ela existe, mas não se usa Porque hoje são as lâmpadas Nem as 15, agora devem E o tempo está mudando E vocês pararam Vocês tem 15 segundos, vai mudar Parou 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 Não, 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 não E olha o que fizeram E olha o que fizeram Que Deus falando Olha o que fizeram De nada, vale, rir Da inteligência Dessa, que essas grandes Tras que vão maçom Essa grande evolução Que nós acompanhamos de nada errado o brilho da inteligência que fez para que nós cheguemos a isso se nós tivermos o que nada possível seu coração seu coração permaneceu quantas vezes vocês levantaram e acertaram? seis minutos quantos de vocês quando trocou de lugar pelo menos abraçou a pessoa que estava a sua vida quem olhou e perguntou você que estava a falar? eu vou fazer um teste com vocês aí agora sobre esse coração eu tenho dois grupos você acheta esse grupo, faz a boca Renato, você acheta esse grupo, faz a boca abra aí, por favor vocês odeiam vocês vão ter somente e fixo nunca com uma opção vai lá bora gente, vocês estão demorando bora Renato, você não pode caminhar muito não né Renato? então, Luciano, a sua comanda tem o que é que tem que fazer? o assunto Estará lá na frente aquele que distribuir para o maior número de pessoas em 2001. Começou! Fala, Serina. Acabou, Serina. Serina, vem aqui. Vem aqui, Serina. O seu ônibus bater na porta vai dar diamante. Ah, mas esse coisa tem lá. Sobraram três aqui para Serina. Serina, desculpa, para Serina. Somaram três a Serina. Só um pouco, uma de Serina. Quando os dois foram mais ágeis? O Ceado. Vocês acham que foram do Ceado? A Serina? Nenhuma dos dois. E eu me explico. Quando nós formos distribuídos a um, uma coisa nós temos que entender. Nunca arremessar. A Serina jogou, a Serina jogou um chocolate. Eu pensei que ia matar o senhor. Qual é o seu nome? O seu nome? Qual é o seu nome? O seu nome? Alô? Ailton. O Ailton gritou de dar. Bora, rápido, jogam no Champions. Desculpa, rápido, jogam no Champions. Meus amigos, então... Meus irmãos. Vamos votar alguma coisa. Faça como é esse. É no início, quando ele pegou o intervalo do Guaguená. A Serina, até a primeira filha, ela foi grande. Margarida, ele pedava. Margarida, o que é o seu nome? Não. A gente tem que ter uma vontade. Tudo bem, pode ser nada. Margarida, o que é o seu nome? Não, não. Não adianta nada. Não, não. Se eu for, não. Não. Dá pra vir. Agora, se eu for. Meus irmãos. Vamos continuar. Então, por favor, de tomar tempo. Meus irmãos. Atenção, atenção, atenção Vamos voltar agora, atenção Meus irmãozinho, então o que acontece? É necessário que nós entendamos Que tudo que nós vamos fazer Que façamos com o amor Mesmo sabendo a necessidade da transformação Que ele de atão, gente Faça com o amor Faça com o amor Por isso que o nosso que ele percebeu Ele deixou bem claro É necessário que o nosso coração Que se cura Mesmo que nós tenhamos a melhor dessa inteligência Eu posso sim fazer a melhor E nós temos que fazer Neste mundo de grande transformação E nesse mundo de produção Meus irmãos, vamos lá então Nós já vimos aqui naquele grupo de negócio Vamos fazer o movimento da segunda parte Nesse desenvolvimento eu coloquei aqui, meus irmãos Os elementos fundamentais da aplicação do passo Vamos lá então São três O doador, o paciente e o ambiente Ou seja, o doador que é o passista O paciente que é o enfermo E o ambiente, o local Onde nós vamos fazer o doador Vamos falar primeiro sobre o doador Vamos lá então É necessário que o doador Ele esteja saudável em sua condição física Cíclica e emocionalmente Não é verdade? Então nós estamos falando aqui do passo do doador Nós estamos falando do médium Pacista Nós estamos falando do pacista É necessário que ele então Tenha a sua condição física Cíclica e emocionalmente Saltado Esse erro é o primordial É imprescindível O querido dos irmãos Essa necessidade No nosso tempo do médico O pacista Trabalho constante Para vencer as imperfeições morais O pacista tem que trabalhar nisso Constantemente para vencer as suas imperfeições morais É necessário que esteja de um pruramente Estudar o Evangelho de Jesus Essa é a necessidade básica Estudar o Evangelho de Jesus Ao mesmo tempo aprender a se calar Ouvir e a percorar É de bom Então vejam ele É necessário que nós possamos Estar em condições de calar De ouvir Quantas e quantas pessoas confiam em você E sai lá Vem ao local distante Chega aqui Vem para você alguma coisa Vem para você E não é bom Tomar conhecimento de segredos Não é verdade? Mas muitas pessoas Até que é de consciência Então é necessário Que nós aprendemos a nos calar Ao ouvir e a perdoar E temos que plantar e cultivar O amor doação Não tem que doar Esse é o amor Não é aí O amor doação É eu realmente fazer Que a pessoa que está recebendo Saiba que eu amo Essa pessoa que eu admiro Eu tenho respeito Eu tenho admiração Ao mesmo tempo Eu tenho uma caridade Para a doação O amor em prática Quando o Ailton Eu falei assim Mas não pode arremessar As coisas que nós doamos Tem que ser entregues Com amor Com carinho O Ailton Eu ouvi Eu não sei Você vai confirmar Você põe esse medo Saiu daqui a voz Nossa Nossa Mas eu estou tão feliz Ele está tão feliz Nem sendo arremessado Você recebendo Porque ele queria atender O amor doação Talvez a forma Que ele Que pensou Esse momento Da doação Vai diferer Mas ele queria ser Errado Ele queria atender O mais possível E por aí Eu queria ganhar Quem foi um quiligão Para você ver se eu vier aqui Com o tratado de comunidade O meu César Coloca na agenda Dez caixas de pensão É verdade? Meus irmãos Porque eu sei Que eu posso conseguir Eu sei como procede Eu sei como eu tenho Condições de trazer O surto positivo O resultado positivo Para aquele que me propõe Porque eu conheço Essa fé racional Que nós devemos trazer E levar para todos aqueles Que conosco compartilham Em paz E não tem Uma biblioteca maior Um manancial inesgotável Para falar sobre a fé Que é doutrina espírita Não é verdade? E muitas vezes Nós esquecemos Daquele provérbio Mersa Que diz assim Nós estamos diante De um supermercado Abavotado de coisas E morrendo de fome Vejam bem Meus irmãos O manancial inesgotável De ensinamentos Que a doutrina espírita Traz Para cada um de nós Nesse momento aqui O quanto nós estamos Feliz, alegre Contemplando cada vez mais Os momentos Para nós absorvermos Mais energia Mais conhecimento Mais ensinamento Trocar experiências E ele tem que trazer também Dentro do sentimento Dentro do coração Da certeza absoluta Do apago dos bons espíritos Bora gente O senhor pensa assim Não vai dar certo Vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Já deu errado Só de eu pensar Eu quero aqui agradecer Muito obrigado Para você estar aqui Para eu estar com saudade De você meu querido Grande irmão nosso E quando eu vim aqui A primeira vez que ele me recebeu Aqui em Tritavo Eu esqueci o nome do centro Você estava presente Foi Fé e esperança Muito obrigado Eu tenho um carinho muito grande Pelo nosso querido De convérito Que vai ser Pernaguari Fazer o palestra Para quem É fatado Eu tenho um grande carinho Com ele Que eu já estarei convidando Para nós trocarmos mais experiência Na cidade de Anaguari Então meus irmãos É necessário que eu traga Essa certeza Do apago dos bons espíritos Ora Ora Se eu já entro para caminho Não tendo a certeza De que eu vou ter um apago O que está acontecendo Eu já estou falando Não vai ter Você já viu na vida da gente Assim Eu vou fazer determinada coisa E eu já entro assim Ah Mas tem Ai está certo Não deu certo Então é necessário Que o passista Tenha observação sobre Quais os fatores positivos Aquele que mais tem Mais que será dado Só falava Por isso O maior exemplo O maior guia Não é verdade Ele diz Aquele que mais tem Mais que será dado Fatores positivos A humildade no médio A fé A pressa e mente Cura Que nós já falamos lá atrás A vontade E o sentimento Esses são os requisitos Positivos Os fatores positivos Que podem me ter O resto do caminho Não é Rebustecer cada vez O rebu Rebustecer cada vez mais O médico A humildade A fé A vontade E assim Os sentimentos Meus irmãos Três pontos importantes Assuntos importantes Quando nós falamos Nunca não se passa Todos são importantes Mas nós arrancamos Esses três Para nós E para os pesquisadores Tomás Eles são realmente Importantíssimos Que é A fé A vontade E o merecimento Vamos ver primeiro Então a fé Olha só A fé não precisa É grande Sabe aí Mateus Ela tem que ser Do tamanho de que? Mas é alto Um grão De moça Homem de boca É De novo Homem de boca É Olha Está vendo Compreenda para nós A Quem disse isso? Jesus Não é verdade Eu me lembro Gente Vocês lembram Daquela glúria Que Jesus estava Na última noite Aqueles três Que eu acompanhava O tempo todo Quem era? João Pedro Quem mais? Quem era o outro? Quem era o outro? Sempre estavam junto Com Jesus Na frente Os três Que ele sempre chamava Diário Foi o que o Jesus Falou para eles Vocês ficam aqui Um pouquinho Ficam orando Que eu vou Lá na frente Jesus agulhado Naquela noite Agulhado Mostrando realmente Como que foi A realidade Até esses Antes Eu fui Antes Antes Da sua Confiança E quando ele volta O que que os três Estavam fazendo? O que que Jesus Falou para eles? Sabemos O que que o que Jesus Falou? Mas como é que eu falo? Não podeis Vem lá? Apenas uma hora E Jesus Chamou a atenção E eles acordaram O que que Jesus fez? Foi de novo Ele voltou O que que eles Estavam fazendo? Dormir Será que nós Espíritas Precisamos Será de entender Que Passaram De Moisés A Jesus Mil e duzentos anos Falando sobre A lei Mosaica O decálogo Mosaica Mil e duzentos anos Ele chega a Jesus Até O início do espiritismo Mil De Moisés A Jesus Mil e duzentos anos De Jesus Até nós Quantos anos? Dois mil e Mil e dezesseis E do espiritismo De mil e cinquenta e sete Até nós agora Em cento e sessenta anos até quando haverá necessidade de cavar no valor na doação a Manatel são todas as coisas quantos anos já se foram meus irmãos e nós ainda continuamos dor é preciso acordar é preciso acordar e agora já se viram você até em dois e dois minutos para distribuir a maior quantidade possível de bens você perdeu dois minutos ainda soltaram três e assim nós estamos vivendo a vida você há muitas vezes almoça e chega às duas horas da tarde a hora do lanche a sua esposa fala assim preto por exemplo eu chamava de beijote preto você gostou daquela lasanha do almoço que lasanha você não sabe nem que você foi grana do almoço quando o Chico Xavier falou que a água tem boço ela tem boço sim ela não tem boço para aquele que toma de beijote que toma e bota é perigoso até ter um problema sério não é verdade? muito quanto é lugar nos outros daqui do mar e muitos de nós podemos tomar toda a água da caixa quem é a responsável pela água? se chama saia tem gente que pode tomar a caixa d'água toda da saia frutificada aqui no menor porque nós estamos dormindo na hora e aí nós nos entendemos então meus irmãos que a fé estava evangélico e despedido o poder da fé se demonstra de modo direto na ação hipnética por seu intermédio o homem atua sobre o fluido da agenda universal e ele modifica as qualidades e dá uma impulsão por assim dizer irresistindo e diz mais ainda meus irmãos aí decorre aquele que é um grande poder fluido do normal junto a arde de fé pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem operar esses cinturais fenômenos vejam então meus irmãos a importância da fé e aí nós vamos ver então que na ausência da fé por parte do passista o que é que acontece? a anulação prática do seu poder público quando então a anulação ou seja não tem fé o passista acontece isso é a anulação prática e quando então a ausência da fé no paciente que pode ter? pode pode tá bem o que que acontece? pode eu vou 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 quem doa é quem recebe não é verdade? não é verdade? não é verdade? isso quem doa é quem recebe qual é a responsabilidade maior do? o racista não é verdade? o racista não é verdade? o médium ele é apenas o intermediário mas quando ele é o intermediário não é que ele seja apenas o intermediário porque além de ele ser o intermediário os fluidos que são ao rosto do plano espiritual Ele é um instrumento de transmissão, mas ele também tem a sua doação Que é justamente quando nós falamos do espalho pessimismo, ou seja, os frutos do plano espiritual dos Espíritos superiores como os frutos magnéticos do próprio fascismo E elas falaram aí, na verdade, que é a responsabilidade da luz Quando o fascista vai encontrar se ele não está vendo, a responsabilidade tem o maior trabalho para amular as energias desse fascista Para ele não trazer uma inscrição de energias comunistas para quem está recebendo E quem está recebendo, continua o que? Recebendo E aí nós vamos ver quando então essa ausência da fé por parte do fascismo e do fascismo indígena É a falta do catalisador fundamental no risco da presidência Resumindo, entende-se com fé e confiança que tem na grande realização de uma coisa Ou seja, a fé é a confiança que eu tenho na realização de alguma coisa A certeza de atingir um determinado fim de semana Então mesmo a ausência da fé, ali da mentalização do próprio médico está pegando o passe Mas o fascismo, se eles tiverem condições, ele não deixa de restringir o passe Porque, na verdade, meus irmãos, os espíritos é forte São os espíritos que comandam toda a transmissão do passe As atividades, realmente, têm a responsabilidade do plano espiritual Os espíritos superiores, daqueles mentores do caso, daqueles que sempre estão auxiliando Aqueles que apagam a porta para ser alimentados pelo passe É por isso que nós temos lá atrás, eu ouvi, a confiança da força do auxílio e da participação do plano espiritual Os espíritos superiores E aí nós vamos entender, meus irmãos, que a fé é Gerardo Mendonça Eu acho interessante Gerardo Mendonça, em uma das suas palestras, ele fala assim, ó Nesta hora de transição do planeta Engraçado, parece que eles estavam falando no tempo de hoje, né? Gerardo Mendonça faleceu Mano, quem, cara? Oitenta e nove Oitenta e nove Vejam como é que essa palestra dada por ele Nós extraímos essa expressão que ele falou sobre a fé Olha só o que ele fala dos teus trabalhos Nesta hora de transição do planeta em que residimos Hora de grandes cataclismos morais Em que a fé é desafiada em sua maneira política Aí ele complementa dizendo, meus irmãos Nós, ele envolve todos nós, geralmente nós Nós, no contexto espírita Vemos lá como o fator mais importante de nossas vidas Olha o que o Gerardo Mendonça disse Nesse mundo e um momento de transição que nós vivemos Nós temos a fé como sendo o fator mais importante de nossas vidas Para não sucumbirmos a rajada da porcela que açoa o mundo Essa tempestade Todas essas grandes interpéries Que eles estão colocando em todo o nosso comportamento Principalmente, muitas vezes, o nosso comportamento em relação a nossa vidas Na última quarta-feira, vamos conversar com uma mensagem Eu vou deixar para o encórdio que vai lá pra lemos Eu gostaria de ler para vocês Mas eu quero que vocês saibam que eu comecei a falar de dezesseis e quinze Dezesseis e vinte Então eu gostaria que esse fone que eu tirei Eu tenho dois minutinhos que me deram que for só Eu como eu sou da área do exército, eu gosto de cumprir Eu gosto de cumprir É brincadeira Então mesmo, não, jamais você formou o dinheiro Você formou o dinheiro Você preparou o caminho Você pode substituir o canal Meus irmãos, então nós vimos aqui Como o Tijão Mendonça Ele valoriza É o reto, vejam só Ele falou Ele fala que a fé do tempo é Realmente, não resta dúvida nenhuma Como a transmissão Um fator mais importante E aí nós vamos voltar E aí nós vamos voltar Ainda no livro Eu falei Eu falei Eu falei Naquele livro O senhor Adriano Não me deu mais do livro Eles dizem que A vontade É uma das maiores potencialidades da alma A vontade é uma das maiores potencialidades da alma E aí nós vamos lembrar então, meus irmãos, que a vontade, tanto quanto o Espírito Internacional, quer dizer, naquele que está no plano espiritual, vamos nos encarnar A vontade é igualmente também atributo do Espírito Internacional Então, tanto o Espírito que nos acompanha, como também nós que estamos aqui nesse plano espiritual Ele é uma atributo dos cotonais, ou seja, o Espírito em si Daí o poder do magnetizador, poder que sabe, que está na raça direta da força da vida E aí nós vamos lembrar aí que os Espíritos garantem que a vontade, ela pode ser aumentada ou diminuída Não é verdade? Por suas influências e ajuda E diz mais ainda, indiretamente, confirmando de que de fato somos poderes dirigidos Onde é que está essa resposta, essa acertiva que nós acabamos de falar? Está no livro dos Espíritos, a pergunta é bastante menor Quando pergunta, os Espíritos, nós recebemos influência ou interferência dos Espíritos? O que que responde lá? Muito mais, que uma questão Então De ordinário são eles Que nos dirigem Então quando você fez essa pergunta E muito bem explicado pelo nosso plano, o plano, o livro do ensino, o tratado Foi bem claro então Que são os Espíritos que existem todos Nós somos apenas intermediários Mas temos uma participação importantíssima E aí nós vamos lembrar então que os sapones negativos, espirituais e morais Quais são eles? Mágoas e excessivo Tem gente que vive na vida inteira morraio Eu nunca vi na minha vida Eu fui me ligar no governo com vocês durante 32 anos Mas a gente tinha uma pessoa no exército que é o tempo todo nervoso Não sorrindo, brindo, vai para o velhinho O que é isso? Então carrega a mágoa A mágoa ela é uma pessoa, na verdade Luciana A mágoa destrói a todo nós A mágoa, meus irmãos, é como se você tivesse uma regada ao seu pé E se você tivesse como se fosse essa cadeira Onde você vai e você carrega essa cadeira Onde você vai e você carrega essa cadeira Onde você vai e você vai sentar A cadeira está aqui, a mágoa E você vai passear Você está carregando a sua mágoa Olha o peso Já pensou se eu não me infrar dessa cadeira Eu vou dar uma palestra aqui Quanto tempo com essa cadeira na mão O pessoal está rindo, né? Está pesado? Já pensou três horas carregando essa cadeira E sentando com a senhora Onde você está? Chega para lá um pouquinho Vai lá Eu vou sentar na casa da minha mãe A minha mágoa aqui Eu estou carregando Eu estou carregando Não é verdade? E tem gente que não quer lá agarrar a mágoa Não é? Eu estou carregando E carregando porque Então nós temos que livrar dessa mágoa Não é? Eu vou ver o que ela vem então Assim é a mágoa Nossa, é uma situação difícil É igual aquele quando o marido morre O homem é de quem tem que se caia Ele fica o tempo todo na verdade Todo dia está lá no círculo É aquele homem que eu todo dia vai me sentar Respeito Então qual o carrega? Respeito Todos podem me ensinar É caridade Porque não tem as informações que nós temos que dar o céu Mas um dia eu ouvi falar Eu tenho que me perguntar Eu sinto que você diz que é um capitão Wesley Não precisa do senhor Fazer a sua peste na sua casa O meu Deus está envolvendo Talvez ele está ocupado Talvez ele está ocupado Talvez ele está ocupado Toda hora está chamando Assim a mágoa também Toda hora você está ligando Baixando Nossa, se eu for bem dirigida Está lá no Muitos inscritos Não é? Para dar Se eu for bem dirigida Nossa, não importa Então Egoísmo Norturro Vaidade Humidez E não resta dúvida Que fascista Acê é do medianeiro Da mediunidade Que ele deve cuidar da sua saúde Física E o que mais? Física Ah, eu achei uma coisa bacana Está vendo? Eu gosto de correr Demais na ponte E muitas vezes Quando eu comecei A minha esposa falava assim Não sabia Mas toda a gente Você prova O que você importa Eu estou dirigida Agora eu achei Uma resposta boa Eu vou dar pra ela Mas por aí O fascista Ele tem que cuidar também Vem da saúde Física Uma caminhada Não é verdade? Quem no corpo caminha Respira Olha só o ar Renova Respira Não é verdade? Vai renovando o seu ar Assim tem que ser um médico fascista Ao mesmo tempo Ele está se confortando fisicamente Ele tem que se preocupar Com isso Eu gostei dessa coisa Foi a Ana Kardec A Ana Kardec Que vem do livro Estudando a Mediabilidade A parte digital E aí meus irmãos Nós vamos contar Que a vida desonesta Não é verdade? Agora a vida desonesta Meus irmãos Não é só aquela Que você vê na televisão Os políticos ali Levando dinheiro Colocando essa platão Vida desonesta Tem uma série de tipos De vida desonesta Não é verdade? Por exemplo Eu tenho um carro Ele tem o meu carro O motor dele está Fecha e fala Infundido Queimar Aí eu falo Luciano Meu carro capaz Comprei meu carro aqui Luciano Não Edmar Não é que dá nada Passou Não precisa nem levar No mecânico Aí o Luciano Comprei meu carro Amanhã Ele fala Oi Edmar O que que aconteceu? O que que aconteceu? É verdade? Tá igual aquele homem Que estava vendendo um cavalo E ele falou Para o caboclo Que o outro Ele tinha visto um cavalo Ele falou Olha Eu tenho um cavalo Que ele é manganarga Marchador Um cavalo forte Com o bico Ele é vinte Ele tem as suas rancas altas Ele sempre está trabalhando É bom para o parto Para o serviço E o homem Nossa eu quero esse cavalo Com o outro cavalo Aí no outro dia Ele levou o cavalo Para ele Chegou lá Aquele pangaré Que cavalo É creio Ele falou Não pode É isso que eu comprei Ele pegou o cavalo Arrigou o cavalo Ele tinha Ele tinha que arreglar Que ele estava tão fraquinho Ele pegou o cavalo Uma réde Ele levou ele até o senhor Que estava no barco Uma réunião de amigos lá E de longe Ele já gritou Você é um desonesto Me vendeu uma mercadoria Enganota Enganosa Esse cavalo Esse cavalo é um pangaré Aí o homem falou assim Tava parado Tava parado Ele falou Por que ele seguia Com o fogo no barco Se não Você não vai vender o cavalo Nós somos assim Nós somos assim Fida de sombra Então também Então também é um fator negativo Espiritual e moral Um fator Moff Negativo Os fatores aí Ele prejudica o paz O uso do frio O uso do álcool Desequido nervoso Alimentos inadequados Inquietude Olha gente Muitas vezes o pacista Antes de fazer o trabalho À noite Em casa Ele vai começar A tomar café Três pedaços Salão Vou falar salão Para a mesma forma Quatro pães Esses que a gente vai De bengala Grande Não é verdade? Toma 350 bilhões De litros de suco De maracujá Chega no almoço Ele come feijoada A esposa dele Dá mais um torresmin Daquele que tem uma Olha que tá no bairro Pega uma Pega uma Me ajuda aí Pega uma 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 mandioquinha frita É A sobremesa De chocolate Um chantilly Bolo E tudo mais Chega a noite Faltam duas horas Para ir no trabalho Mediúnico Ele me da janta Aí já come Trezentos quilos De pamonha Aquele católico De pamonha Come setenta e cinco Pratos de pizzas E vai dar paz Mas o que é isso? Não é verdade? Então nós temos que observar Para tudo isso Que nós vamos Tomar muito cuidado Com o pacista O pacista Não precisa ser santo Mas necessita Esforçar Na melhoria Ítima No aprendizado Intelectual Precisa disso É necessário Que ele estude Entendo e conhecer É necessidade É necessário Que ele possa E possa Ter os conceitos Necessários E para isso Que existe Os orientadores Da casa espírita Para não ver a calcocina Amigo Você está Sessão Tem que ser de que? Do orgulho Falando No egoísmo Da resistência Da sensualidade Saturata Da violência Nas atitudes E do comportamento Contando Nós temos que combater O pacista Ele tem que combater O que é o topo Tudo isso Não resta dúvida nenhuma Aí a gente pergunta Não precisamos Não há necessidade Que o pacista Seja santo Mas é necessário Que ele cuidem Que ele se consiga Que ele possa Que ele possa Se governar Cada vez mais O que é justo É perfeito Isso Muito bem Levando o aconselho Para o pacista A higiene A temperança A medicina preventiva E a disciplina E o médico Precisa Atenção A cada vez mais A instrução É necessário Que ele conheça Tenha conhecimento Tenha preparado E acima de tudo A agricultura A melhorar A si mesmo Essas são As características Que a gente faz A maiorar isso mesmo É amando Perdoando É a união É a união É isso É isso É o segundo Melhor exercício A minha mãe está na cabeça E aí nós vamos entender Então meus irmãos Que é Micaelos No livro Magnetismo Ele fala Diz uma expressão Extraordinável Um corpo sem saúde Não pode Um corpo sem saúde Não pode Transmitir Daquilo que não possui A sua irradiação Seria fraca Inevitais E mais nociva Do que o último Para sim Que para não é É por isso que muitas vezes O médico tem que aplicar Passos quando eles estiverem Pois é Porque talvez Ele está mais no meio Do que o paciente E por isso Está mais no meio Do que o paciente Por que você não gosta Para dar passos Porque eu não gosto Para dar passos Porque eu estou Com a modificação Com a modificação Com a modificação Olha para o caramba Você não Por que tem isso Não Aí eu pensei Ah Um dia eu estava Juntando na língua Na na seada Aí a língua Perguntei E aí meus irmãos Se o médico Passista Não tiver dentro de si A vontade de ajudar E as condições Saludais O passe Não Surtirá Muito bem Meus irmãos Qualidades de ordem Superior dos médicos Derequem Domínio de si mesmo Escontrando equilíbrio Dos seus sentimentos Ascentrado amor Aos semelhantes Alta compreensão Da vida Profunda confiança Em Deus E as Tudo isso Estadunil Missionários Da luz De atratura E a gente vai fazer o seguinte Eu vou ver até onde Eu posso ir E essa exposição Vou deixar com o fratário Por favor fratário Eu queria deixar Todo esse material Com você Para depois vocês Montar os Se já tiveram Estudo Você repassar Todo esse material Que nós temos montado Aqui Para que vocês possam Depois Com mais tempo Tranquilo Estudar Verificar E depois o fratário Nosso querido Fratário Ele dá um jeito Para a gente Depois de melhorar Você entendeu o fratário Melhorar cada vez mais Esse trabalho Tudo bem? E aí meus irmãos Nós vamos notar Que o paciente Agora o paciente Nós estamos no médico O paciente Aqui você acabou Você falou Que o paciente Necessita de que? De saber Tudo sobre o passe Como funciona a terapia Como é a situação As condições de tomar Quais são as consequências Porque muitas vezes Uma pessoa Do princípio do passe Ela entra na casa E não tem ninguém Conversa com ela Não é verdade? Nós não temos um grupo De recepção Um grupo que se briga Muitas vezes Ou até orienta O dirigente da sessão Não é o Luciano Ele não fala na outro passe Ele só fala Atenção Nós vamos agora Para o passe E aí O que a pessoa vê A primeira vez Na casa Ele está precisando Tomar uma Neuza Está precisando Tomar um remédio Medicamento Que é o passe Nossa A nossa farmacinha Ele vem orientado Aí a pessoa chega Com a mão Sobre dele E o que vai acontecer? Ele já leva A ter um surto Porque ele está no passe Então nós temos Que esclarecer Tudo Isso vai ser a terapia É imprescindível É imprescindível Que se esforce Para vencer As imperfeições morais Combater Sentimento de ódio Cultivar O hábito Da oração E da leitura Edificante Confiança em Deus Diz mais ainda No campo do merecimento Ah Essa aqui agora E quando a pessoa Entra na cabine de um passe Pronta para ser enviada Para ser realizado O seu sofrimento Talvez chegando Ao expoente da cura E não recebe nada disso E não ando explicando Nunca falando Sobre o merecimento E aí Como é que? Aí nós vivemos Aqui ó Todo o efeito Tem uma calça E se a causa Não está Na encarnação atual Ela está onde? Na anterior Mas será que a pessoa Que não recebe O alívio Não é? Ela sabe disso E aí Nós vamos contar Então Que o merecimento A questão do merecimento Ela está ligada Diretamente aos débitos Do passar Tanto dessa Quanto das outras vidas Como aos esforços Divinos E empreendendo Para melhorar física Psica Moral E espiritualmente Bora Se uma pessoa Que fuma Três Trinta Anos Quarenta Anos Se você for ver A inventar esse cigarro Está quilombo É quilombo na vida Ela vai prejudicar O pulmão Vai ou vai? Vai O que essa pessoa Faz para melhorar? Aí muitas vezes Ela quer melhorar de um dia Tá ouro Nerece melhorar? Nós Nós não sabemos Que merece Quem sabe É louco Para Deus Mas nós No conhecimento Nós temos Sabemos que difícil Merece Mas ele vai Tomar Ele quer o passe E nós não vamos Recusar E aí nós vamos Entender então Que as situações Furgarmente Chamadas De ausência De merecimento São fatores A serem considerados Nos tratamentos Fluidão De recuperados Entendido? E aí meus irmãos Quando esse merecimento Não vem Aí começa A crítica Ao passista Feita pelo paciente Não é verdade? O que é que ele diz? Ah Não são bons E o que mais? Não servem Para a paz O que mais? Não estão Amparados A Deus Espírito É tão mentindo Isso é verdade? Tinha que ser Um médico mais forte Não para isso E alguém Sozinho Ah bem Sair de lá General Não é assim? Essas são as situações Mas ao ser Esquecer O que você me explicou Que é o merecimento E aí? Como é que faz? E aí já teve uma Cuidado Eu estou lembrando Desculpa Mas eu sou Esse lado De missão médica Mais forte Eu tinha engraçado Uma vez lá no inferno Na caridade A equipe de passe Passe lá E uma médium Ela começou A respirar O fregadinho Respirar E dar uma sacudida Deixar as mãos E o paciente Também começou a beber Fondamos a sacudida O mundo estava acabando E uma médium Antiga Fascista antiga Vejam como que é a repercussão O paciente levantou Aí a pessoa passa Pela com a pinha de água Toma Lá no caso Ela se toma Com a pinha E joga no mexinho Fica ali na verdade Para depois sair Aí a pessoa levantou Todo mundo passa Essa pessoa Que eu estou falando Que é fascista Mas foi tanta movimentação Exagerada E aí começou A fazer movimentos Exagerados E o paciente começou Também Quando o paciente levantou Olha o que o paciente falou Ele levantou Falei assim Eu sabia que eu estava carregado Ele ainda passou o perdamento Da vez em quando Falta de que? Falta de que? Em Goiânia Eu participei de uma casa Em que nós fomos um pacista Eles iam tudo escofada Para exemplificar A todos eles Nós temos nosso amor Nosso carinho A nossa solidariedade Que tangem A hipnodessa Foi assim Porque nós temos Pense E tinha um pacista Que ele estava Estarava tantos dedos Mas tantos dedos Que o paciente Era no O paciente Era no salão A gente ficava nas fileiras Agora estão aqui Os pacistas Eu fiquei nove anos Dirigindo o trabalho Mas a pessoa Movimentava tanto Segurava na cabeça A pessoa Não podemos tocar Segurava tanto Mas tanto Fazia tanto barulho Que atrapalhava Todo mundo Que estava E a pessoa Iam saber Que era o paci Ao invés de ela Concentrar Que era o paci Que era o paci Que era o paci Chamava Então nós temos Que tomar muito cuidado Por isso Que é necessário É necessário O conhecimento O que é o paci O que é o paci É necessário Mas pode É necessário E se o paci O paci O paci Que era o paci O paci Sim O paci já é uma grande posição para levantar para melhorar fisicamente, espiritualmente e moralmente uma pessoa que está caindo meus irmãos, um ambiente tem que ser totalmente tramadado é importante lembrar que o centro espírita tem que estar com melhor ambiente possível a recepção tem que ser fraterno ambiente utilizado com atividade dificante a dependência reservada tem que ser confortável e limpa muitas vezes eu fui a uma casa que a gente chega no centro espírita que tem uma pilha de cadeira a pessoa com o centro encostada acenda mais ou menos não, a cabine de passe tem que ser organizada tem que ser tudo limpinho ali é um laboratório, é um hospital não é verdade? e nós vamos entender então que o ambiente é criado também pelas funções físicas do fascista e ação de ordem de serviço, postura e silêncio muitas vezes no passe a cabine estará com as pessoas no passe aqui no salão está todo mundo conversando atrapalhando muitas vezes prejudicando a sintonia, a mentalização é necessário que alguém saia e a pessoa vá fazer silêncio aí uma casa espírita começou a fazer leituras na hora do passe aí cunha-se qualquer pessoa para ler e a pessoa lia tão alto que atrapalhava olha que situação nós temos que conscientizar que o silêncio também é uma presença e aí meus irmãos, vamos entender então que a necessidade da população de que o fascista tem que usar o pensamento e a vontade haja um clima de confiança entre o fascista e a equipe que está recebendo e que o paciente seja realmente ressentido técnica do passe aqui, olha só em Emmanuel em André Luiz você diz assim ó o passe dispensa qualquer recurso espetacular o passe dispensa qualquer recurso espetacular o passe dispensa qualquer recurso espetacular e mais eu curando o piso agora eu curando o piso o passe é tão simples que não se pode fazer mata mais do que tal de tão simples que o passe é em Emmanuel e Allan Kardec na lei de explica-se ele fala só essas técnicas apenas sua ignorância ele faz crer na influência desta daquela forma as vezes a isto mistura práticas supersticiosas as quais devemos emprestar o valor do benefício o conceito em Emmanuel e aí nós nos entendemos de novo e de Guadalupe Pereira Franco eu gostaria ó Bruno por favor meu filho eu gostaria de passar vamos fazer o seguinte se der no final depois o fratário mostra pra eles eu prefiro mostrar vamos mostrar a cabeça gente eu prefiro que vocês assistam então a gente resumindo tem uma série de transparências ali ainda e eu vou deixar o fratário eu eu gostaria muito que vocês assistissem ao vídeo ele tem nove minutos talvez não dá pra ter tempo mas esse vídeo do Dival Pereira Franco que pra nós hoje é um dos maiores representantes em tempo de conhecimento é o maior trivundo da doutrina espírita é o maior valor e ele traz pra nós através do projeto do Manoel Floreio de Miranda a padronização do paz é tão importante não não mas então vamos passar do horário é muito importante aí eu vou cancelar as minhas transparências gente que é muito importante essa passada do Divaldo vocês querem ver? ou não? não certeza? então pode passar pra tábua? vocês não tem trabalho agora não à noite? então Bruno passa pra mim esse vídeo rapidinho é o Divaldo Franco mostrando a padronização é tão importante mas é muito importante mesmo nós vermos essa participação aqueles que não puderem assistir tão bem berato mas aqueles que puderem clicar só pra gente ver um pedaço que não tem que ver deixa eu ligar aqui minha caixa de chão Não dá certo não dá certo vai chegar vai chegar a três você vai chegar só pra você é muito importante então vai chegar aqui hoje tudo bem é muito importante eu preciso fazer oізsele melhor né Escuta aqui. Escuta aí, senhoras e senhores. Escuta aí, senhoras e senhores. Escuta aí, senhoras e senhores. É um dos dois dos. É um dos dois. Nós que nos seguimos, que, depois, nós vivemos em um conceito bem com o seu destaque. O problema de cada um é esse todo respeito, e é de sua propriedade. Se a pessoa está em mim, não diz, é santo para o encarque entre vales constrangedores. Porque é envolvido no pai, talvez parado e a alma dos irmãos. Vinha constrangido e afasta-se Com muitas vezes nós Diante do problema que o trem O nosso emocional Capta bem Porque cada um vê ou sente Qual a sua capacidade E nós podemos interpretar errado Gerando situações evalaçosas É indispensável O nosso coração É uma questão Que caracteriza o mundo Todos os líderes E o conteúdo dos líderes Mas o nosso coração Vai acontecer muito fácil Porque o dobro é qualquer Como dizer bônica Qual seja o seu dobro Com o chá de boladar É o centro da vida divina É o fúlicão Onde enquanto energia Para nos vitalizar o organismo Nós iremos concentrar A nossa atividade Nesse chakra Que está na parte superior Do crânio Ele próprio Está situado Está situado Na cela Policídica Na base do cérebro Está a glândula pineal O equifício André Luiz No livro De seu lado da luz Número 2 Estude com oportunidade A função de si É que se tiver O evento Múnica da glândula É o que diz É o ideal Então nós Suponamos que a pessoa Valece Ou mais Desacredido De qualquer natureza A nossa primeira atitude É eliminar O fator que é Durante Diríamos Que nós vamos retirar As energias e perturbadoras, através de movimentos rítmicos. Sabemos hoje, através da montanha, do piauditmo, que tudo no universo obedece a rítmos, que é necessário apresentarmos as explicações, as leis de gravitação universal, a circulação de sangue, os batimentos peristáuticos. Toda a vida transcorre e em ritmos equilibrados. Daí, os rítmicos, os rítmicos da vida. Então, através de movimentos rítmicos, nós iremos retirar essa energia, mesmo todos negativa. Se você tratar de conversação, dama de estomia psíquica, dama de estomia orgânica, centralizaremos o chá para o colar. Sem por acaso, a pessoa que está olhando, é uma problemática cardíaca. É uma discussão hepática, que é o ponto bonato. Nós iremos atuar no chá para o nosso cliente. Mas, em início, sempre fazer a limpeza, entre aspas, no chá para o colar. Terminado isso, que deve durar o tempo em que nós oraríamos, um pai nosso, para dar uma ideia de medida de tempo. Nós ficamos preocupados, já faz com o pastor. Vamos alunar um pai nosso, suavemente, e aí nós teremos a dimensão do número 1,5 ao máximo 1,8 minutos. Nem um passe, que fique cansativo, para quem é sério, para quem aplica, e monótono, nem também um passe muito grave. Como disse uma amiga minha, isso é um passe, eu nem um passe. Mas eu só tenho metade, que não tem nenhum. Então, nós faremos uma pausa, e aportaremos agora a energia, do amigo do pai, para resolver, para poder restaurar o movimento do paciente. E então, nós medimos esse passe, simples, em três movimentos. Assepsia, repouso, e doação. Devemos ter cuidado com o campo vibratório. O campo vibratório, é toda a área que ocorre a pessoa. Quando estivermos fazendo a limpeza do campo, nós tiraremos a energia negativa. E esse campo, obviamente, ficará saturado nessa energia. Ao retornar as mãos, por um campo nem o campo, por um tempo. Retiramos, e retornamos. Retiramos, e retornamos. Mas nada que venha a ser transbordado de igual. O Espiritismo não tem igual. Não tem formalismo, não tem ceremonial. Estamos falando de uma autêntrica. Então, vamos dizer, e agora esclarecidos, vamos aplicar o texto. Tomemos uma postura, agradável, um pé à frente, um pouco atrás, para nos movermos, se estamos atendidados, evitemos a respiração sobre, a parte da pessoa. Não é necessário, amigos, reportados, aos cuidados da higiene. Porque é muito desagradável, uma pessoa despedida, acercar-se de outra, produzindo náuseas, conversões compreensíveis. Temos bastante cuidado, com os nossos autores, para noteriar o constrangimento. E com essa pessoa querida, nós não reagimos, ressoltamos acima de duas pessoas. Então, não falamos da higiene popular, que é óbvio. Mas, a opacista exige de ciá, muito mais, pode lhe transpirar, e acertar-se, sem a conversão física. Ele excede um lugar na outra, que não deve ter a intenção, de ser salvador do mundo. Se ele se salvar de si mesmo, isso é uma grande coisa. E se ele ajudar a ouvir, isso é um grande tomamento. Daí, não devemos respirar, resfonecadamente. Há pessoas que podem questionar, resfonecados, e agitam sempre. O mal, não tem nenhum valor. O máximo é pela força de saudade, isso é só para me questionar. Não tem nenhum valor. Pelo contrário, quanto mais discreto, quanto mais sentido, quanto mais nobre, embora é o peito, é óbvio. Então, passamos na aplicação. Claro? Ele está fazendo a dispersão. É a chamada limpeza espiritual. Toma pausa, e agora ele vai aplicar. e agora ele vai aplicar. E agora ele vai aplicar. Para daria limpeza espiritual. É aqui. Ele vai aplicar a desplazada espiritual. Jesus, quem quem não está no ar? Ele vai aplicar a desplazada espiritual. Ele vai aplicar por toda a gente. Puxar o dedo, as insuperdições, porque tem que puxar o dedo, puxar os braços, sacudir-nos, são boquejados, que nós colocamos em uma terapia superior para entre as pessoas. Está no Evangelho, não é que o mundo chamasse Senhor, Senhor, que é centralado o reino dos céus, e o profeta dizia, este povo veio dos lados, mas não veio dos lados. Muito bem, meus irmãos, então está aí, vamos estar aí, portanto, fechar a nossa exposição, não é verdade? Tudo bom, está aqui em 30 segundos, o nosso filho estava em 10 segundos aqui, mas eu só vou fechar então para a nossa parte, vocês viram, eu vou deixar todo esse material com o Nicola. Tudo bem, meus irmãos? Eu espero todos, eu vou deixar então o Nicola, o jeito que eu comprei, eu só vou fechar aqui e deixar com o Nicola, tudo certo para vocês poderem. É filho, só vou olhar onde está aqui, é só essa aqui ó, volta aqui, volta aqui, volta aqui, é o último, certo para você? Você vai estar atrás de um milagre de amor? É... Não, essa aqui ó, filho. Bom, os partos espíritas serão, antes de mais nada, uma transferência de qualidade em que a técnica do amor promoverá o milagre da denomação da fé. A maior técnica do Espiritismo é a vivência da mediunidade de Deus. Muito obrigado a todos, obrigado. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço... Obrigado.